Carina Coupe, que vem com informações ao vivo porque hoje tem mais uma feira de adoção pet lá no Parque de Coqueiros, o maior parque municipal da capital do estado. Carina Coupe, tem brechó também, tem outras coisas aí que vão também abrir a oportunidade para o pessoal, faz adoção, compra um negocinho. É isso, Carina, dá informação pra gente então. É exatamente isso, Zanotto, o pessoal já se organizando aqui pro evento que começa a partir das duas horas da tarde. Vão ter aí cerca de 50 animaizinhos por aqui, filhotinhos e de outras idades também. E o pessoal tá se organizando, já tem o espacinho aqui onde vão ficar os filhotinhos, que eles ficam no cercadinho, aí os maiorzinhos ficam circulando de guia, de coleira por aqui. E é uma oportunidade, quem sabe, pro pessoal que tá nos assistindo, que está pensando aí em ter um bom amiguinho em casa, levar hoje, fazer essa boa ação e fazer a felicidade da família com um novo integrante. E os responsáveis aí por essa feira, por esse evento que começa daqui a pouquinho, Rotary Club, e por isso está aqui comigo o Renato, que é presidente do Rotary Club Florianópolis, aqui da região do Estreito, né? E a gente quer saber aí, como é que faz pra levar um animalzinho pra casa, já que a gente vai ter quase 50 animais disponíveis. Quais são as dicas aí pro pessoal que tá nos assistindo? Daqui a pouquinho quero vir pra cá. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Zanotto. Boa tarde, telespectadores da Record. O Rotary Club é uma instituição internacional que trabalha para transformar vidas. Nesse sentido, nós estamos, então, fazendo a primeira feira, né, de adoção de animais do Rotary Club de Florianópolis Estreito, e convidamos aí toda a família da região metropolitana de Florianópolis para comparecer aqui, das 14 às 18 horas, nessa tarde gostosa, para adotar o seu animalzinho e transformar a vida da sua família. Traz o quê? Já traga um documento? Já traga um comprovante de residência? Vem, 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 quem sai de casa, com esse objetivo, traz o quê pra poder adotar? Isso, traz o documento pessoal, né, RG, CPF, comprovante de residência. Seria interessante também trazer vídeos e fotos da casa do candidato adotante. E passará por uma entrevista aqui com as nossas cuidadoras independentes, né, que com a expertise delas, elas vão selecionando aí os candidatos, né, para que a adoção seja boa tanto para o animalzinho quanto para a família. A gente tava vendo aí, o Gustavo deu uma circulada pela feira. A gente tem vários produtos aqui disponíveis. Com que objetivo essa venda? Justo. As cuidadoras independentes, elas sobrevivem por recursos próprios, né. É importante a gente dizer que o poder público, infelizmente, não alcança a todas essas pessoas que trabalham pela causa animal aqui na região de Grande Florianópolis. Então, elas aproveitam essas feiras independentes para que possam vender os seus produtos, né. Tem produtos, tem araras aqui com roupas, tem roupinha para animal, tem brinde aqui também. Vem aqui também pegar o seu brinde hoje, conhecer um pouco mais da causa animal. Então, elas sobrevivem desses recursos e de doações exclusivamente, né. Então, é importante o pessoal, de repente, adota o animal ou vem para prestigiar a feira, levar um brindezinho, levar um presentinho aí para algum animalzinho, ou levar um presentinho para o próprio animal de casa, para que essa causa possa ter a questão financeira aí, pelo menos em parte, suprida com essa feira nossa aí, hoje. Perfeito, Renato. Obrigada pelas informações. Bom evento, começa daqui a pouquinho a partir das 2 horas da tarde aqui no Parque de Coqueiros e vai até às 6 horas da tarde. E aí, como a gente viu, né, tem vários produtos disponíveis aqui na feira também. Quem não quiser ou não puder, nesse momento, adotar um bichinho ou já adotou, pode ajudar essa causa animal fazendo aí a compra de algum produto. As meninas estavam contando que vieram de doações também, então, para elas reverter esse dinheiro para ajudar esses animais. Porque imagina, já é custoso para quem tem um, dois bichinhos. Imagina cuidar de um monte de bichinho. Não é fácil, elas fazem esse trabalho com muito carinho. Então, o dinheiro da venda desses produtos é revertido aí para cuidar desses animais que elas resgataram das ruas. Thaís Anoto, feito o convite, começa às 2 horas da tarde até às 6 aqui no Parque de Coqueiros. Volto contigo aí no estúdio. E já aproveita esse sabadão que está...